O prefeito Firmino Filho chegou à TV Antena 10 com uma hora de antecedência e foi recepcionado pelo diretor-presidente da emissora, empresário Cláudio Tágera. Antes de seguir para o estúdio, cumprimentou produtores e o pessoal do suíter. No estúdio, foi preparado para a sabatina do Vota Piauí. O prefeito Firmino Filho agora já está aqui devidamente equipado, com o microfone e tudo, aguardando a hora de entrar. Qual a expectativa para essa abertura do ciclo de sabatina? Expectativa positiva. Esperamos debater sobre os principais temas da nossa cidade e da vida do nosso povo. Esperamos não apenas fazer isso, também prestar conta do que nós estamos fazendo e colocar alternativas para que nós possamos continuar a trabalhar. É importante que nós possamos continuar a fazer cada vez mais pela nossa cidade. O candidato tucano foi entrevistado pelos jornalistas Tony Trindade, Pedro Alcântara, Douglas Cordeiro e Feitosa Costa. Ao ser questionado por que quer se reeleger prefeito da capital, Firmino Filho foi emblemático. Respondeu, por amor à Teresina. A cada momento, os jornalistas revezavam-se na sabatina ao candidato. Firmino disse que Teresina é a capital que mais investe proporcionalmente em saúde no Nordeste e que é a terceira no país. Enfatizou que a cidade é vítima do sucesso na área da saúde. Lamentou que a prefeitura esteja trabalhando hoje com cerca de 10 milhões a menos, mas que nem por isso, segundo o prefeito, deixou de investir em toda a cidade. Qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro momento aqui, dessa sabatina? Avaliação extremamente positiva, perguntas extremamente qualificadas, relevantes para a nossa cidade. E nós tivemos a oportunidade de falar um pouco daquilo que fizemos e que pensamos para que a nossa cidade possa avançar. É importante que Teresina não venha a parar. É importante que Teresina continue em movimento e em ação. Teresina não venha a parar.